Oi gente, tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí. Existe sereia? É? Existe espírito sereia? Eu acho que existe, viu espírito? Existe, se for aqui no Brasil deve existir, porque o candidato a presidente da república é Jesus. Por que que não pode existir sereia, né espírito? Tem que existir. Sereia é uma mulher que tem o rabo de peixe. Eu não sei por que os homens gostam tanto de sereia, não sei. Por que o rabo da sereia tem um buraquinho assim pra soltar os óvulos? Só isso que tem. Eu não sei por que o homem gosta tanto de sereia e tem que ser sereia magra, bonita. Eu acho um absurdo isso aí. E se eu fosse um sereio? Eu fosse um sereio, seria um sereio gordinho, um sereio gordinho, com o novo visual aqui do Sidney Magal, mais ou menos da década de 80, que os patrocinadores me pagam pra usar essa roupa aqui, seu besta, antes de você ficar me xingando aí. Eita roupa feia do satanás. Deixa eu levantar aqui. Uma coisa que eu admiro muito na vida, minha gente, é a espécie corno e corno bravo. Vou colocar o vídeo de um corno bravo aqui, militar, ele é militar, mas eu não vou colocar o rosto dele, não. Vou colocar um embaçado assim, porque tá processando todo mundo e prendendo todo mundo. Primeiro eu vou colocar do corno, que corno eu entendo muito e gosto muito de corno, minha gente. Beijo para todos os cornos do Brasil aí. Tem corno demais, minha gente. Ai que saudade do meu cabelo quando eu cortar. Coloca aí um textinho de um corno bravo. Foi uma das fotos mais lindas que ela tem, mostrando o corpo real de uma mulher que representa milhares de brasileiras. Mas cara, esse tipo de coisa eu não vou aceitar. Tá aí um corno bravo, porque um tal do invejoso, esse cara é invejoso que eu vou falar agora, um tal do nego de, ou é nego do bordel? Não, o nego do bordel é outro, né, que tem um monte. Um tal de nego de, esse corno bravo ficou bravo por causa do nego de, que tô certo, produção? Tô certo? É por causa do nego de falou da mulher dele. Coloca aí o que ele falou da mulher dele. Mistura todas as histórias, ai tá todo mundo aí. Pequena sereia, Pinóquio, Gepetto. Ah, não tão vendo. Ah, vamos fazer de tão cego. Esse nego de é invejoso, porque a Jojo Toddynho da Nescau, agora é a nova sereia. E ele falou assim que ela engoliu todo mundo. Esse cabra tem que ser cancelado, esse nego de aí, porque eu sou gordinho também. Ó como é que eu tô gordinho. Eu sou gordinho também, eu sou um sereio, sou um príncipe. Quem não me achar um príncipe, problema é de vocês, mas eu sou um príncipe. Sou conde do sangue azul. E a sereia Jojo Toddynho da Nescau ficou muito bonita mesmo. Eu tô defendendo ela. Tem que colocar esse cabra na cadeia. Eu tô falando isso pra não ser preso, mas tem que colocar ele na cadeia. Porque se eu falar alguma coisa errada, aí a polícia tá aí fora me esperando. Isso é um preconceito, só porque mudaram a tonalidade da cor da sereia lá. Ô, pessoal ameba, viu? O ser humano ameba fica brigando por causa de sereia agora na internet, essa espécie dos infernos. Olha só! E eu, um príncipe. Já pensou, gente? Né? Tô bonito? Ó, vai dando adeus aos meus cabelos.